Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para essa linda e pequena equação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou começar observando algumas coisas. Quais coisas, professor? Eu vou dizer para você que x deve ser diferente de 2 e x também deve ser diferente de menos 2. Diferente de 2, porque se ele fosse igual a 2, você teria 2 menos 2 aqui, zero no denominador, que não pode. Diferente de menos 2, porque se ele fosse menos 2, bem que eu teria menos 2 mais 2, que daria zero. Zero no denominador, não pode. Aqui, neste denominador aqui, tanto faz se o x fosse 2 ou menos 2, ele ao quadrado daria 4 e 4 menos 4 é zero. Então, x tem que ser diferente de 2, x tem que ser diferente de menos 2, ok? Com isso aqui dito, agora a gente vai poder trabalhar em uma boa. E eu vou começar observando o seguinte. Onde a gente tem x ao quadrado menos 4, perceba o seguinte, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama de diferença de quadrados. É fácil fatorar. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2, o que a gente conhece como produto da soma pela diferença de dois termos. Então, onde você está vendo x ao quadrado menos 4, é importante que você perceba que é o mesmo que a gente tem, x mais 2 vezes x menos 2. E eu vou utilizar esse fato agora. Veja só. Então, para começar, a única coisa que eu fiz foi fatorar esse carinha bem aqui. E agora, sabendo que x é diferente de 2, sabendo que x é diferente de menos 2, o que eu vou fazer é multiplicar ambos os membros da igualdade por x mais 2 vezes x menos 2. Exatamente. Eu vou pegar, vou multiplicar os dois lados da equação por essa expressão aqui para poder me livrar desses denominadores. Veja só com o que a gente vai ficar. Veja só, a igualdade está bem aqui, viu? Não fique perdido. Perceba que aqui, do lado dessa fração, agora a gente tem essa expressãozinha aqui multiplicando. Do lado dessa fração, a gente tem agora essa expressãozinha aqui multiplicando. A gente fez isso com todos os termos que a gente tinha. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha alguns cancelamentos. A equação, a gente espera, vai ficar um pouco mais simples. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, o x menos 2 vai embora com esse x menos 2 e o que sobra é o x mais 2 que tem ali, esse aqui, e ele ainda vai multiplicar 3x menos 8. Beleza. Agora, bem aqui, veja que eu repeti o sinal de menos bem aqui. Agora, o x mais 2 daqui vai cancelar com esse x mais 2 e o que sobra é aquele x menos 2 bem aqui, certo? Multiplicando esse outro x menos 2. Então, aqui está ele entre parênteses. E do outro lado vai ficar muito melhor, porque o x mais 2 cancela com o x mais 2. O x menos 2 cancela com o x menos 2. E vai sobrar, simplesmente, 2x² menos 6x mais 44. É claro, essas equações são todas equivalentes no contexto de que x é diferente de 2 e x é diferente de menos 2 também. Agora, a gente vai brincar um pouquinho com distributividade, ok? Vamos lá. Quando eu multiplico aqui x vezes 3x, eu encontro 3x². Agora, x vezes menos 8 me fornece menos 8x. Agora, 2 vezes 3x me fornece mais 6x. E aqui, 2 vezes menos 8 me fornece menos 16. Esse menos eu vou manter aqui na frente só para eu poder explicar mais passo a passo, ok? E aqui, dentro dos parênteses, eu vou colocar o resultado disso aqui, certo? Aqui, eu poderia lembrar que isso aqui é o mesmo que o quadrado da diferença de dois termos. Mas, eu vou treinar um pouquinho com você distributividade, ok? Vamos fazer assim. x vezes x, x². x vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Eu poderia ter utilizado o produto notável, mas eu quis, apenas para poder explicar um pouco melhor aqui, utilizar a distributividade. Do lado direito, eu vou simplesmente repetir. Pronto. Agora, eu vou apagar para ganhar espaço. Se você quiser, volte o vídeo para acompanhar de novo. Essas equações são todas equivalentes a essa equação que eu tenho bem aqui, ok? Vamos trabalhar um pouco mais com ela. Eu vou repetir aqui em cima 3x², esse aqui, né? Agora, menos 8x mais 6x resulta em menos 2x. Aí, eu vou repetir aqui o menos 16. Pronto. Aqui está pronto. Esse menos aqui, manda a gente mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, eu vou ficar com menos x². Aqui, eu tenho menos 2x, vou ficar com mais 2x. Aqui, eu tenho menos 2x, vou ficar com mais 2x. Aqui, eu tenho mais 4, vou ficar com menos 4. Lembrando, esse menos manda eu mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, ok? Isso tudo vai ser igual a essa mesma expressão aqui que eu vou, mais uma vez, só repetir. Beleza! Agora, eu vou apagar essa daqui e vamos em frente. Se você precisar, volte o vídeo, ok? Eu tenho aqui 3x² com menos x² daqui, resulta em 2x², ok? Eu tenho aqui menos 2x com mais 2x daqui, cancela, certo? O que mais ainda a gente tem? A gente tem 2x aqui, então, vou colocar aqui do lado mais 2x. Bom, a gente tem aqui menos 16 com menos 4 daqui, resulta em menos 20. Então, tudo isso veio aqui do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, eu vou só repetir essa expressão aqui. Ótimo! Perceba que eu tenho 2x² desse lado e 2x² desse lado aqui. Eu vou subtrair 2x² dos dois lados, de tal maneira que um vai embora aqui com o outro, ok? Veja só o que eu vou fazer com o restante. Eu vou agora adicionar 6x. Desse lado, eu tenho menos 6x. Quando eu adiciono 6x, ele some. Sobra apenas o 44. Como eu estou adicionando 6x desse lado, desse lado eu adiciono também. E 2x mais 6x é 8x, beleza? Então, ficamos com 8x menos 20 igual a 44. Adicionando 20 unidades dos dois lados, desse lado, menos 20 mais 20, cancela. Sobra apenas 8x. Do outro lado, 44 mais 20 é 64. Dividindo agora os dois membros da equação por 8. 8x dividido por 8 é apenas x. 64 dividido por 8 é 8. Então, x é igual a 8. O conjunto solução da nossa equação é formado pelo número 8. Então, a equação original que eu disse que era pequena, eu estava brincando, era um pouco extensa. A gente resolveu aqui. Eu dei muitos passos para resolver essa equação porque eu tento adicionar detalhes. É claro que com a experiência, a gente resolve bem mais rápido. É possível omitir vários desses passos. A gente pode fazer com cálculo mental muita coisa. Mas aqui, eu tentei mostrar o máximo possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!